O Ministério Público denunciou mais de 30 integrantes de uma facção criminosa por envolvimento em diversos crimes aqui na região de Curitiba. A gente vai conversar agora com a repórter Juliane Cuiava. Boa noite pra você, Juliane. Entre as acusações estão aí homicídio, roubo, tráfico de drogas. Boa noite, Alessandra. Boa noite pra você que acompanha o RIC Notícias. É exatamente isso. Inicialmente, as investigações apontaram 67 pessoas aí que foram investigadas. Dessas, 37 pessoas foram denunciadas hoje pelo Ministério Público pela 5ª Promotoria de Justiça de Campo Largo na região metropolitana de Curitiba. Ao todo, 13 pessoas estão presas e 4 foragidas. Os réus são integrantes ou pessoas ligadas ao PCC, que é o primeiro comando da capital, que é uma facção criminosa que age em todo o Brasil. Dentre os crimes cometidos pelos denunciados estão o tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubos e homicídios. Todos eram praticados, segundo o apurado pela polícia, a partir da mesma organização criminosa. Durante a operação, em maio, a polícia prendeu cadernos e celulares que ajudaram nas investigações. Nós também tivemos acesso, com exclusividade, ao organograma que mostra os principais chefes da organização. Os chefes da quadrilha são Maurício da Cruz, de 34 anos, e Mônica Baptista de Lima, de 35 anos. Os dois estão presos. A polícia militar de Campo Largo ajudou durante toda a investigação. E a partir de agora, tudo isso foi repassado também para o GAECO, que é o núcleo especial de combate ao crime organizado, vinculado ao Ministério Público. A partir dessa denúncia e dessas investigações, novas denúncias sobre o tráfico de drogas em Curitiba e na região metropolitana podem começar a ser investigadas. Alessandra. Obrigada, Júlia.